E estou iniciando um novo ciclo na minha vida. Ao longo dos meses, pensei muito nesse momento. Da mesma forma que gosto de iniciar ciclos de uma forma leve, eu também gosto de encerrar ciclos da mesma forma. Por isso, hoje, venho comunicar a vocês que estou encerrando mais um ciclo. Chegou a hora de dizer um adeus para vocês, com a certeza de que uma outra pessoa iniciará um novo ciclo no meu lugar e que também fará história e terá muita determinação para dar continuidade a todo esse projeto. A nova Miss Universo Brasil estará em excelentes mãos. Isso vocês podem ter certeza. Obrigada a todos vocês que estão aqui pessoalmente hoje conosco e a você também que nos assiste. Obrigada, Universe! Obrigada.